Sombra de asa É a minha Aline Ou outra que lhe afine Haverá diferença Já me diz a lembrança Nada mais me compensa Tudo é só dejavo Na vida dividir Passar e por vir Mas o amor insistiu Saiu do limite A mulher que te vê Se agita em mim Aline, ali mesmo a voz De mentir, de fugir, de ferir Aline vem cá Vem viver dejavo É você em você Aline, esqueci, se sofri Já morri, sangro mais Parei de alisar minha dor Pode vir com toda a sua rubra Alei, porém outra vez Este eu a perder De dejavo Tá bem Deixa ser mais bebê Em que também tem a dor Lá no fim Então Comerei o seu corpo E o seu coração Sem pensar Daí Outra vez Estará o seu pó A caminho da cruz Rota ruim Que você Não cansou De cumprir Menino Pousa em mim Cresce a noite Na estrela Que ronda No céu Também Deixa ser mais bebê Em que também tem a dor Lá no fim Aline Vem cá Vem viver dejavo É você em você Daí Outra vez Restará o seu pó A caminho da cruz Rota ruim Que você Não cansou De cumprir Orei Outra vez Este eu a perder De dejavo Tá bem Deixa ser mais bebê Em que também tem a dor Lá no fim Aline Vem cá Vem viver dejavo É você em você Daí E outra vez Restará o seu pó A caminho da cruz Rota ruim Que você Não cansou De cumprir Porém Outra vez Este eu a perder De jambul De jambul De jambul De jambul Inse